Oi pessoal, meu nome é Renan Caique, este é o canal Sussurros Poéticos e o vídeo de hoje é sobre Sociedade Epicureia. Bem, não se sabe o quanto de verdade há nesta história, mas conta-se que em meados do século XIX, em São Paulo, surgiu a Sociedade Epicureia, grupo de jovens poetas e estudantes de direito que se reuniam para a prática de orgias, rituais macabros e cultos satânicos. A chácara dos ingleses, que tinha tal nome porque seu primeiro morador foi em inglês, ficava em frente ao cemitério de indigentes e de escravos, e foi uma espécie de república onde moraram juntos os poetas Álvaro de Azevedo, Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa, clássicos poetas do trono X brasileiro. Segundo relatos, esta república foi sede da Sociedade Epicureia, que foi fundada pelos três poetas por volta de 1845. Diz-se que os jovens poetas pertencentes à sociedade se reuniam à noite na chácara ou no cemitério vestidos de longas capas negras enquanto fumavam charutos e bebiam conhaque ou vinho em taças feitas de crânios que eram roubados do cemitério dos aflitos que ficavam em frente à chácara. Eles também liam versos do poeta Lord Byron, além de promoverem reuniões, saraus, cultos secretos, cerimônias sombrias e até orgias com prostitutas. E ainda, segundo relatos, as paredes da chácara foram completamente pintadas de preto e animais ligados ao imaginário gótico, como gatos pretos, corujas, morcegos, cobras, sapos, urubus, eram espalhados pela casa durante a noite, enquanto alguns estudantes imitavam animais. Estas e outras bizarrices eram utilizadas para criar um clima macabro de horror. Assim, os jovens poetas e acadêmicos do modo século, para se livrarem do esplim, davam vida às suas imaginações românticas inspiradas no bar do inglês Lord Byron, escandalizavam a sociedade conservadora do tempo, que era aquela insípida São Paulo de no máximo 15 mil habitantes. O nome da sociedade veio do filósofo grego Epicuro, que pregava o gosto de bens materiais e espirituais do mundo com temperança e moderação. No entanto, com o passar do tempo, a sua doutrina foi deturpada e se tornou apenas busca pelos bens materiais e terrenos. Esta conotação foi utilizada para designar a sociedade epicureia. Não existem documentos confiáveis que provem que essas histórias são verdadeiras, mas é fato que existiram poetas baironianos obcecados pelo sombrio, pelo bizarro e que viam beleza no horror. É inegável também que este foi um período literário bastante produtivo e que nos deixou obras e poetas inesquecíveis. Bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje. E se você gostou, deixe o like e comente aqui que outro assunto relacionado você gostaria de ver no próximo vídeo. Muito obrigado a todos que viram e até mais! Tchau! 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 Tchau!